A CIDADE NO BRASIL E eu gostaria de compartilhar também com vocês sobre alguns milagres do Senhor Jesus Abre a palavra do Senhor no Evangelho segundo São João Evangelho capítulo de número 20, capítulo 20, versículos 30 e 31 João capítulo 20, versículos 30 e 31 Que fala o propósito desse Evangelho Por que que João escreveu esse Evangelho? Diz assim a palavra do Senhor Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus E para que crendo, tenhais vida em seu nome Deixa a palavra do Senhor aberta Nós vamos orar E depois de escorrer nesse texto tão lindo e tão maravilhoso Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos Por esse momento tão precioso Gostoso De meditar na tua palavra Nós já chegamos aqui Adoramos ao Senhor Através dos cânticos E pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração Através da tua palavra Pai, que de maneira alguma a minha vida venha empobrecer a tua palavra Mas que o teu Santo Espírito fale ao coração de cada um dos teus filhos que se encontram aqui Que sejamos transformados, abençoados, renovados pela tua palavra Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador Que cura as nossas dores Amém Queridos, está bem explícito aqui Qual é o propósito do Evangelho de João Ele diz que é para nós cremos que Jesus é o Filho de Deus E crendo, nós possamos ter vida nele Esse é o propósito Mas para ensinar isso Para mostrar isso Para que nós pudéssemos crer Para que nós pudéssemos ter vida Ele coloca aqui no seu Evangelho Alguns sinais Alguns milagres Ele diz que, na verdade Jesus fez diante dos discípulos Muitos sinais Que não estão escritos aqui Estes, porém Quais? Que sinais são esses? Estes, porém Foram escritos Foram colocados aqui Para que creias que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo Tenhais vida em seu nome João coloca aqui no Evangelho Sete milagres Sete milagres para eu crer que Jesus é o Filho de Deus Sete milagres para que eu tenha a vida em Cristo Jesus Sete maravilhosos milagres Para a minha vida Para a sua vida Para que nós pudéssemos crer Ter esperança Ter alegria E eu gostaria de compartilhar com vocês Sobre isso Sobre esses sete milagres Para encher a nossa alma de esperança Para a gente ter a confiança e a consciência De que Jesus é o Deus vivo Para nós termos a consciência de que Deus pode mudar o impossível Desse Deus que pode fazer maravilhas na minha vida e na sua vida Na minha casa e na sua casa E eu gostaria que nós Lêssemos juntos Esses milagres Sabe a palavra do Senhor aí No primeiro milagre No Evangelho de João Capítulo 2 Ele deixa claro Que esse é o primeiro milagre O primeiro sinal Que ele deixa Para que eu creia que Jesus é o Filho de Deus E crendo Eu possa ter vida nele Capítulo 2 Versículo de número 1 A 11 É um texto conhecido Onde Jesus transforma água em vinho No versículo 11 diz assim Com este Deus Jesus Princípio a seus sinais Encanado a Galileia Manifestou a sua glória E seus discípulos Creram nele Com este Deus Início Princípio A seus sinais Aqui está o primeiro milagre Que o Senhor Jesus realiza Claro que esses milagres Esses sete milagres Que Jesus realiza É... Tem sempre um discurso Tem sempre uma palavra Tem sempre uma aplicação Como no caso aqui Jesus está transformando Aquilo que os judeus usavam Para purificação Em algo tremendamente útil Especial Para aqueles convidados Jesus aqui está batendo De frente com a religião E com os religiosos Transformando água Em vinho Depois nós vamos ver Mais para frente Outros sinais Que o Senhor faz Mas esse milagre aqui Jesus transforma Água em vinho Mostra que esse Jesus Pode transformar Uma vida Tremendamente morta Sem vida E uma vida E uma pessoa Cheia de vida Abençoada Pelo Senhor Jesus Ele transforma Água em vinho Ele pode transformar A minha vida E a sua vida Para que eu possa Crer Que Jesus É o Filho de Deus É um milagre tremendo Onde Jesus faz Essa transformação Ele transforma Em nova vida Ele transforma A nossa vida Nos ensina Que Jesus Muda a natureza Das coisas Ele transforma Maldição Em bênção Ele transforma Um homem pecador Em um homem santo De Deus Ele transforma Doença Em saúde Ele transforma A violência Do lar Em amor No lar É esse Jesus Que se revela Para crer nele Confiar nele Esse é o primeiro sinal E o apóstolo João Coloca de propósito Podia ter colocado Muitos outros milagres Mas ele coloca esse Para que eu creia Que Jesus É o Filho de Deus E crendo Eu possa ter vida Eterna nele O outro sinal Também está bem Claro Que mostra Que tem um outro sinal Está aí no Evangelho De João Capítulo 4 Versículo de número 54 Foi este o segundo sinal Que fez Jesus Depois de vir Da Judéia Para Galileia O segundo sinal O segundo milagre Para que eu creia Que Jesus É o Filho de Deus E crendo Para que eu creia nele E eu crendo nele Eu tenho a vida E vida eterna Aqui vemos O oficial do reino Versículo de número 46 Chega diante de Jesus Um É O oficial do reino Herodes Uma pessoa importante Provavelmente com muito dinheiro Essa pessoa Gastou o seu dinheiro Provavelmente com muitos médicos Para resolver o problema Do seu filho E que Nada resolve E ele ouve falar De Jesus Apesar da sua posição Apesar do seu status Apesar De quem ele era Diante da aflição Do seu filho Beirando a morte Ele vai até Jesus Ele clama Jesus Jesus Desce lá em casa Jesus Meu filho está morrendo Ele clama Diante do Senhor Jesus E Jesus É o nosso Consolador Esse sinal Mostra isso Um pai aflito Angustiado E Jesus Consola Esse pai Você crê? Então pode ir Porque o seu filho Já está curado Você crê nisso? Pode ir Porque o seu filho Já está curado Bastou uma palavra Do Senhor Jesus E esse homem Pela fé Crê na palavra Do Senhor Jesus E se consola Se conforta Com isso Esse é o Jesus Que nós cremos Esse Jesus Consolador Que não importa a aflição Que eu esteja vivendo A angústia Que eu esteja passando Ele vem E basta uma palavra Do Senhor Jesus Para confortar Consolar o meu coração Você crê nisso? Amém Crê nessa palavra Do Senhor Jesus Querido Esse é o segundo sinal Que fala que Jesus É aquele que cura Corações Angustiados Quando A dor chega Esse é o Jesus Que nós podemos clamar E ele transforma O nosso coração Angustiado Em um coração Cheio de paz Apesar das lutas E dificuldades Jesus curou Disse Vai E o filho Foi curado Bastou uma palavra Do Senhor Jesus Terceiro sinal É no capítulo 5 Versículo de número 1 Fala de um paralítico Esse paralítico Estava há 38 anos Paralítico Ele estava ali Num tanque Chamado Betesda E havia Uma superstição Uma história De que De vez em quando Um anjo Mexia aquelas águas E o primeiro Que entrasse Naquela água Seria curado E ele está ali Há muito tempo E toda vez Que mexe a água Ele não tem como subir Porque é paralítico E ninguém coloca ele ali Porque querem ir primeiro E ele está nessa angústia E o texto diz Que aí no versículo 3 Que jazia uma multidão De enfermos Cegos Coxos E paralíticos Havia uma multidão ali Mas Jesus conversa Com este homem E fala para ele Há 38 anos Ele está ali E o Senhor Jesus fala Quer ser curado Jesus Estou há 38 anos Querem ser curado É interessante Por que Jesus faz isso Porque muitas vezes Nós não queremos Queremos ser Dodóizinhos Ai eu quero que Alguém se importe comigo Muitas vezes Temos as nossas dores As nossas lutas E gostamos dela Porque se Deus tira Ah será que as pessoas Vão prestar atenção em mim É Dodóizinho E por isso muitas vezes Jesus faz isso Você quer mesmo ser curado Provavelmente O sustento desse homem Vinha da medicância Porque mais pra frente Jesus encontra ele no templo E fala Você está aí Tudo bem Mas ó Vai E não peques mais Não se faça De paralítico Para ganhar dinheiro Vai e não peques mais Não se faça De Dodóizinho De novo Para você receber A atenção das pessoas Receba essa cura E viva como curado Transformado E abençoado Pelo Senhor Jesus Jesus é esse Que cura As nossas Enfermidades O homem há 38 anos Ali paralítico E pergunta Queres ser curado? E Jesus fala Ele fala Sim Senhor Fala Levanta Toma o seu leito E anda Ele creu E levantou Jesus pode curar Também você hoje A sua alma O seu físico Basta crer E levantar E soltar Aquilo que te prende O pecado Que te assedia O namoro sujo A pornografia A autocomiseração Larga isso Levanta E anda Anda com Deus Anda para Deus Para a glória de Deus Larga isso Levanta E siga o Senhor Jesus Assim aconteceu com esse homem Querem ser curado? Você quer realmente ser transformado? Quer ser abençoado? Então levanta E anda comigo Diz o Senhor Jesus Anda com Ele Sirva Ele Para a glória Dele O quarto milagre Queridos Milagre lindo Que aparece O único milagre Que aparece nos quatro Evangelhos Capítulo de número 6 Versículo de 1 a 15 A multiplicação dos pães Depois de Tantas coisas Jesus sendo conhecido E tudo mais A multidão Seguia Jesus Aí no capítulo de número 6 E 6 De 1 a 15 E a multidão Seguia Jesus E já Era tarde E aquela multidão E os discípulos O Senhor Despede Essas pessoas Né? É uma multidão Estão com fome E Jesus E Jesus Fala Dá-lhe voz De comer A vocês De comer Deus pede Para nós Darmos De comer A essa cidade Pão da vida Tem que ser Instrumento Do Senhor E Jesus Para distribuir Esse pão Da vida Nessa cidade Dá-lhe voz De comer Nós devemos Levar Esse pão Da vida Que é Jesus Essa sociedade E eu disse O Senhor Não tem nada Aí até que André Vai pra lá E pra cá E acha um garoto Ali Porque as mães Preparavam ali A lancheira Dos meninos E tudo mais Das crianças E tinha um garoto Ali que tinha Cinco pães E dois peixinhos Provavelmente Já tinha comido Outros dois peixinhos De fome Mas tinha Cinco pães E dois peixinhos E fala Mas Senhor O que é isso Para tanta gente? Querido Jesus Pega aquele pouco Recurso Dá graças Ao Senhor Faz um tremendo Milagre Alimenta Aquela multidão Coloca os teus Poucos recursos Nas mãos de Deus Ah Senhor Eu só sei dar aula Aleluia Coloca isso Se você acha Que é só isso Ah Senhor Eu só sei fazer conta Sabe Sou contabilista E tudo mais Só isso Põe nas mãos Do Senhor Jesus Senhor Eu só tenho Essa moeda Aqui pra ofertar Pro missionário Só isso Coloca nas mãos Do Senhor Jesus Deus Deus É esse Deus Que multiplica Os nossos poucos recursos Confia em Deus Querido Coloca sua vida Diante de Deus Deus quer usar Sua vida Ah Deus só usa Pastores Teólogos Gente inteligente Assim como eles Que sabe Os da vida Não Coloca o pouco Que você sabe Nas mãos Do Senhor Jesus E você vai ver O milagre Que Ele vai fazer Hoje pela manhã Ouvimos testemunhos Maravilhosos Na hora da bênção Eu só sei ser médico E a pessoa lá Né Tava doente A medicina Não ia resolver ali O problema de alma dela Medicina não pode Mas eu posso orar Um médico E orou E a pessoa foi curada Nós vimos hoje O oftalmologista Falando Olha Mulher Tava problema no olho Por cento Sua divisão Né E tava lá Não ia enxergar Não ia voltar Mas Depois ela volta Agradecendo ao Senhor O doutor Fala Estou enxergando Cem por cento Nós cremos nesse Deus Querido Nesse Deus de milagres Que pode usar O que eu posso fazer Eu posso ir até aqui Então O que eu posso fazer agora É orar Interceder pela sua vida Seja uma mulher Seja uma mulher de oração Um homem de oração E nós Pastores Estávamos conversando Sobre isso Pastor Jonas Falando Eu preciso de oração Eu preciso de cobertura De oração De gente que ore Realmente Pela vida Dos pastores O que você sabe fazer Orar Querido Coloque isso Nas mãos do Senhor E grandes coisas O Senhor vai fazer Você nem vai saber Mas Deus vai fazer Pra glória a Deus Dele Esse é o Deus Deus de bênção O Deus da bênção Da multiplicação O pouco que tem O pouco que tem Coloco nas mãos de Deus Porque Deus é o Deus Da provisão Ele há de suprir Todas as minhas necessidades Há um quinto sinal aqui No capítulo de número 6 Também Versículo 16 Algo maravilhoso Depois de Multiplicar os pães De despedir a multidão Jesus falou Vai pra outra margem Pega o barco Atravessa aí Esse grande lago aí Que eu vou orar sozinho E os discípulos vão Né Eles estão aí Longe já Mas no meio desse caminho Há uma grande tempestade O barco está para virar Está entrando água Já eles estão desesperados No momento de desespero De luta Jesus aparece Andando sobre as águas Jesus é o Deus poderoso Que vai ao meu encontro Na hora da dor Na hora da tempestade Na hora da tripulação Ele não me abandona E é Ele quem disse Vai pra outra margem Se Ele diz Ele vai estar conosco Ele vai se encontrar conosco Ele vai nos acompanhar Na tempestade Os ventos vão sofrer Mas Ele vai estar comigo Porque com Cristo no barco Eu vou chegar lá Eu chego no meu destino Eu sempre vou chegar no meu destino Que é o céu Haja o que houver Eu sei que Deus enviou Deus mandou E eu vou chegar lá No céu que é o meu lado Pode soprar ventos Tem tempestades O mar ficar revolto Eu sei Que Ele está comigo E se Ele está comigo Eu vou descansar nele Porque ainda Que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque Tu Senhor Estás comigo Esse é o Jesus Tremendo Que venha ao nosso encontro Quando a tempestade nos alcança O Deus Que no meio do caminho terrível Nos traz descanso Alívio E apesar do balanço do mar Apesar da tempestade Eu sei Que Jesus está comigo E se Jesus está comigo Eu vou chegar Na outra margem Glória a Deus No meio da tempestade Espere pelo Senhor Porque Ele sempre chega Ele vai chegar Os ventos fortes Vão soprar na nossa vida Mas tenhamos fé Que Ele vai chegar No mar agitado da vida Eu tenho companheiro Na minha jornada Eu vou chegar A outra margem Porque Jesus Está comigo O sexto sinal Aí no capítulo de número 9 Versículo de número 1 A cura de um cego De nascença E de uma maneira estranha Que Jesus cura Esse homem Né Versículo de número 6 Dito isso Cuspiu na terra E tendo feito o lodo Como a saliva Aplicou-o nos olhos do cérebro Gente Jesus não cura Não basta uma palavra Ele já ter resolvido Não podia ter curado Não é outros Como o paralítico Levanta e anda Enxerga Volta a ver Não Jesus pega um bar Cospe ali Ai que nós gera Se vem de Jesus Pode mesmo E vocês já viram Eu sempre acho interessante Tem campanha de tudo Nas igrejas Né Campanha da escada de Jacó Campanha Né Do manto de Jesus Campanha Né Tal, tal Eu nunca vi A campanha dos 318 Homens de Deus Nessa noite Vai cuspir em teus olhos Todos estão resfriados E vai ser uma noite maravilhosa Eu nunca vi essa campanha Mas Jesus Nesse momento Nessa hora Cospe Né Na terra Faz o lodo Aplica sobre os olhos Desse homem Fala Vai se lavar ali Num tanque de siloé Limpe os olhos Será sábado Né E os fariseus Ficam aí Mas que ele escolheu você Ah não sei Estava cedo Quando ele foi lá Com a bolsa Não vi ele Né Como o negócio tem Jesus é esse Jesus Que é luz do mundo Que traz luz A sua vida Que abre os meus olhos Que dá uma nova visão Eu que estava querendo perder a vida Ele vem sobre a minha vida Abre os meus olhos Para que eu possa ver Uma novidade que vive Em Cristo Jesus Esse é o Deus que nós cremos Querido Jesus é aquele que nos dá visão Abre os nossos olhos Visão física E visão espiritual Jesus vê uma pessoa derrotada Dada a batida Querendo se suicidar E dar uma nova visão Para que ele possa andar em novidade de vida Com a luz do Senhor Iluminando 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 a sua caminhada Ele dá uma nova vida Um novo ministério Traz luz Traz luz para a nossa existência Uma nova vida Deixe Deus Tocar os teus olhos Para que você possa ver As maravilhas de Deus Ele é a luz do mundo Ele que vai nos iluminar Nos capacitar E nos abençoar Deixe Deus Deixe Jesus Tocar os teus olhos Nesta noite Sétimo sinal Capítulo 11 Jesus ressuscita Lázaro Coisa maravilhosa Seu amigo Lázaro Capítulo 11 Versículo de 1 a 46 Nosso amigo Lázaro Amigo de Jesus Companheiro de Jesus Estava enfermo E as irmãs falam Jesus Lázaro está muito doente Vá lá visitar E fazer uma oração por ele E Jesus demora Quando resolve ir Já sabem que ele está morto Quando chega lá Já há quatro dias Está sepultado Lázaro E Jesus vai ali E Jesus faz uma coisa Que só Deus pode fazer Jesus fala com o morto Que ele ouve Sai daí Lázaro Vem pra fora E Lázaro Sai dali Vem campareando Porque ele está Envolto de faixas E Jesus fala Tira as faixas Desamarre ele E deixe comer Vamos fazer uma festa Aqui Vamos celebrar a vida Que coisa maravilhosa Jesus É esse Deus É esse Deus que ressuscita Que salve Que transforma Jesus fala conosco Mesmo que nós estamos mortos Nos nossos delitos E nos nossos pecados Assim foi com a minha vida Ele está a favor dos meus delitos e pecados E ele me deu vida Ele me ressuscitou Para uma nova E maravilhosa Vida Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá E essa é a nossa esperança A esperança da vida eterna Pode destruir o corpo Mas o meu espírito Vai estar na glória Para o meu salvador E a palavra Que eu sempre digo E sempre falo Que eu mais quero ouvir Quando chegar aquele grande dia Vim de bendito do meu Pai Entra no gozo do teu Senhor Foste fiel no povo Sobre o mundo Te colocarei Esse Deus que nós queremos Que não nos abandona Que a nossa vida termina E acabou Temos uma maravilhosa E gloriosa Esperança Lázaro Voltou a morrer Mas quando ele morreu Outra vez O Espírito Estava com Deus Ele agora Aguarda A ressurreição do corpo Mas ele está Na presença do Senhor Que coisa maravilhosa Que coisa linda Que coisa tremenda Eu vi o a ressurreição E a vida Mas quem tem que desatar Os nós Quem tem que desatar Desamarrar A Lázaro Somos nós Jesus fez milagre Fala Agora vocês vão lá Desamarrar ele Para que ele possa andar Jesus faz a obra Mas eu tenho que fazer Minha parte Discipular Ensinar Caminhar junto Ser testemunha Do Senhor Jesus Para que essa pessoa Continue firme Buscando o caminho Do Senhor Esse é um milagre Sete milagres Os teólogos Dizem Que esses sinais O apóstolo João Diz Que esses sinais Foram escritos Para que eu creia Que Jesus É o Filho De Deus E esse Crer Não é só Saber O que ele exige Mas é o Crer De conviver De andar De estar com ele Em todo o tempo Esses sinais É para que eu creia Que Jesus É o Filho De Deus E crendo Eu possa ser vida Nele Sete milagres Que João escreveu E que os teólogos Dizem que são sete Mas eu vejo oito Oito milagres Do Evangelho de João Abre aí O capítulo de número 21 Capítulo 21 Capítulo 21 Versículo 25 Há porém Há porém Ainda Muitas outras Coisas Que Jesus fez Se todas elas Fossem relatadas Uma por uma Creio eu Que nem no mundo inteiro Caberiam Os livros Que seriam Escritos Jesus Fez Muitas Muitas Outras Coisas E continua Fazendo Porque o oitavo milagre É o milagre Que Deus Quer fazer Na sua vida Hoje Para que você Creia que Jesus É o Filho de Deus O Salvador Que veio ao mundo Para dar vida a você E você não viver Essa vida Medíocre Tacanha Pisoteada Mas você Tenha abundância De vida É esse milagre Que o Senhor Jesus Quer fazer hoje E esse é o oitavo milagre Da salvação E não tem milagre Maior do que esse De ser salvo Ser arrancado No inverno E alcançar No céu O oitavo milagre É o milagre Que o Senhor Quer fazer Na sua vida Hoje Na sua angústia Nas suas lágrimas Nas suas dores Esse é o oitavo milagre Que o Senhor Jesus Quer fazer Os teólogos E João Dizem que foram sete Mas eu creio Que tem mais E muito mais Para fazer Na minha vida E na sua vida Basta eu crer Crer na palavra Do Senhor Jesus Basta uma palavra Dele E Deus Pode tocar O marido Que está lá Na sua casa Pode tocar O filho Que está longe Pode tocar O meu irmão Nosso irmão Que está lá No hospital Internado Agora Numa UTI Deus pode Com uma palavra Só E eu creio Nisso É o milagre Que Deus Pode fazer Na sua família Esse é o oitavo milagre Basta eu crer E humilhar E humilhar Na presença Do Senhor Clamar Ao Senhor Jesus O que Ele Sempre ouve A nossa Nossa É o milagre É o milagre É o milagre Deus Deus sabe Exatamente Da nossa vida Deus pode Tratar E transformar Água em vinho Dentro da estrutura Da minha casa Da minha família Ele pode curar Para quem Já não tem Mais nenhuma Perspectiva Médica E humana Deus pode Trazer vida Completa Para quem Conhece Hoje Apenas morte Deus pode Fazer você Andar Sobre as águas E chegar Do outro lado Ele pode Te ensinar A nadar Nas tempestades Ele pode Te fazer Sobreviver Em meio A tantas Intempéries Coloque diante Do altar Do Senhor A sua vida Agora Se tem lutas Coloque diante De Deus Se tem portas Fechadas Coloque diante De Deus Agora em nome De Jesus Se tem Ansiedade No coração Onde simplesmente A resposta Ainda não aparece Coloque diante De Deus Agora em nome De Jesus A igreja Eu convido A igreja Que está aqui A frente A igreja Que está no banco Aclamados Diante de Deus Nesta noite Por esse oitavo milagre Deus A gracia E vidas Aqui nesta noite No físico No espírito Nas emoções Do intelecto Da profissão Para a glória De Ele Que Deus Surpreenda Sua vida Com bênçãos Espirituais Nesta noite Que Deus Que Deus Surpreenda A sua vida Tocando Na sua alma No seu coração Que Deus Surpreenda Te ter uma semana Poderosa E abençoada Por causa Dele Do nome Dele Da glória Dele Do poder Dele Da grandeza Dele Oremos Pai querido Eu peço Que Tu trates Ponderosamente Quem está Aqui a frente Agora Pai em nome De Jesus Visite esta vida Agora Para a glória Do Senhor Visite o físico Visite o espírito Visite o intelecto Visite Pai as áreas De luta Abre portas Portas de vida Ó Deus A gracia Essa vida Nesta noite Para a glória Do Senhor Com este oitavo Milagre Que o Senhor Pode dar Para o Senhor Que o Senhor Que é Para a glória Do Senhor Em nome De Jesus Ensine o teu povo Que está aqui Nesta noite A viver A perseverar A confiar A depender A se entregar Completamente Diante do Senhor Pai em nome De Jesus Cuide desta vida Cuide desta casa Cuide desta família Cuide deste coração Cuide desta pessoa Para a glória Do Senhor Que ela possa Experimentar Nesta noite Poderosamente O toque Do Senhor A bênção Do Senhor Que rica Sustente Toda a tua igreja Que veio aqui hoje Deus Suprema O teu povo Nesta semana Abre portas Ó Deus Que estão Completamente Fechadas Ó Deus Suprema O teu povo Com bênçãos Espirituais Novas Para a glória Do Senhor Em nome De Jesus Pai Dê cada vez mais Ao teu povo Que se encontra aqui Fé perseverante Confiança Do Senhor Dependência Do Senhor Esperança Do Senhor Oramos com gratidão Por este momento Pedimos que tu continues agindo Na vida e na história Desde teu povo Para a glória Do Senhor Oramos com gratidão Pai Em nome de Jesus Amém Que a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo No amor Do amor De nosso grande Deus E Pai Que a comunhão A alegria O poder Do Espírito Santo De Deus Continue Agindo Sobre as nossas vidas Hoje E até a volta De Jesus Amém 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 Amém